Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Trouxe, trouxe... Ele gostou? Gostou. Porque é foda quando você imita a pessoa pra pessoa... Ainda mais o Faustão, velho. Exato, e muita gente já deve ter feito isso, ele deu tipo... Ele gostou, né, que da hora. Cara, ele gostou, e foi massa, porque a galera da direção foi muito parceira nessa época, porque eles falaram assim, a gente não vai dizer pro Faustão, porque se a gente dizer pra ele, corre risco dele dizer, não quero. Então vai lá e faz. E eu fiz... Cara, então eles foram da hora. Foram demais, pô. Eles foram da hora e você é muito corajoso. Cara, mas naquele momento, tu imagina, eu sou um cara de Maceió. É ruim, né? Que eu sou advogado, tá ligado? O meu destino estava fadado, não que seja... Não é uma coisa ruim, mas não era o que movia meu coração. Mas eu estava fadado a ser advogado. Então eu falei, meu irmão, essa aqui é a oportunidade da minha vida de poder mostrar pra minha família, pelo menos, que eu posso fazer essa parada aqui, tá ligado? Então foi all in, foi por tudo ou nada. Mas quando você imitou ele, o que você falou? A primeira vez você imitou ele na frente dele. Mas aí eu fui malandro também, né? Porque eu disse pra ele... O texto era o seguinte, você falou assim, Faustão, o sonho de todo artista é vir no Domingão do Faustão. Se o artista vem no Domingão do Faustão, ele sabe que ele fez sucesso. E só tem um artista que nunca vai saber o que é ser convidado do Domingão do Faustão. Que é o próprio Faustão. Então eu vou anunciar você chegando no seu programa. Aí eu mandei um. A partir de agora, diretamente da Faustolândia, esse cara, meu, que é uma fera, tanto no pessoal, quanto no profissional, o filho do doutor Fausto e da dona Faustinha, o super Fausto Silva, galera! E a galera... Aí a câmera corta pra carinha dele, ele tá. Ele gostou, entendeu? Gostou! Ficou sem graça, tá ligado? Aí eu falei, Faustão, eu amo muito meu pai, mas eu queria que você tivesse sido meu pai, que eu ia conseguir conquistar as coisas desde cedo. Porque o meu pai, quando eu ia me acordar pra ir pra escola, ele chegava e falava, meu filho, acorda, tá na hora de ir pra escola. Você tem meia horinha pra se arrumar. Mas você, Faustão, imagina você acordando seus filhos. Senta e fala, brincadeira, meu! Tá na hora de acordar, pentelho! Você tem 30 segundos pra se arrumar, então! Se virar nos 30! E aí, velho... Nossa senhora! E aí, foi massa, que aí eu ganhei o homem, tá ligado? Aí eu... Você virou o queridinho dele. Porra, foi muito massa. Não, o que passa pra gente que só assiste é que ele gosta muito de você. Cara, eu, assim, eu não tenho muito contato, tá ligado, com o Faustão. Queria muito ter, imagina, ir pra pizza do Faustão. Caralho, deve ser pica, né? Eu fiquei triste que ele saiu e nem deu um salve, né? Foda. Tadinho. E ele merecia pra caralho, né? Dá um tchau. Mano, ele tá quantos anos na Globo ali? 32, brother. 32 anos. Ele merecia um domingo inteiro só dele lá. Exatamente. Uma homenagem dele, o que ele já fez, isso é louco. Sabe um bagulho triste que eu constatei por causa da minha imitação do Faustão? O Faustão não consegue beber pizza. Por quê? Por que? Porra, se tu liga pra pizzaria e fala, vou querer uma meia peperoni, meia calabresa. Qual o seu nome? Fausto Silva. Caralho, toma no cu. Ah, ah, ah. Bat flips! Oh, não. Ah, ah. Oh, ah. Ah, ah. Ah, ah. E aí